E a votar é das 21h e a Domitila se afasta um pouco aí do Fred Então o Fred tá sendo bastante voltado agora nessa última enquete das 21h Amanhã tem mais enquete, tá? Vamos ver a geral E a geral é essa aqui, Domitila 43, Fred 47, o Gabriel 8, 360 mil votos Twitter, Domitila 16, o Fred 68, o Gabriel 14, 450 votos Youtube, Domitila 12, o Fred 73, o Gabriel 13, 819 mil votos E aí o Telegram, 10 Domitila, o Fred e o Gabriel Santana 14, 49 mil Totalizando 20 mil, 20% a Domitila, 66% aí o Fred desimpedido 12% o Gabriel, 1682 Hoje vai ter o jogo da Discord, acho que não vai mudar muita coisa, né? Porque a gente não tá vendo nada de entretenimento nesse Big Brother Tá dando mais sono do que entretenimento Vamos ver como é que vai ser depois do jogo da Discord E espero que traga entretenimento pra nós em nome de Jesus E aí o Thiago felt like, tá?